E aí rapazes aqui assistiu o Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje mais uma lista, mais um top 10 daqueles que vocês gostam. Vamos falar sobre meus 10 jogos preferidos de dedução. Mas antes disso, se você não é inscrito no canal, inscreva-se para já fortalecer ainda mais o Aftermath. Se possível, já dá aquele joinha da confiança antes de acabar o vídeo, porque eu sei que você vai esquecer de fazer isso lá no final. E eu queria agradecer os mais de 70 apoiadores do canal via PicPay. A gente tem um esquema de financiamento recorrente, onde todo mês quem apoia o Aftermath participa de sorteios. Só para você ter uma ideia, quem virá apoiador esse mês, independente do nível, participa do sorteio de um kit da Grunha 3D com os personagens, com os soldados 3D do jogo Roots. E de um Tick to Ride New York, isso independente do nível. Mas se você escolher o nível Kumpad ou o nível Brother, você participa de um sorteio exclusivo, onde vai ter um Kingsburg 2ª edição, maneiríssimo, esse jogo que eu gosto bastante. E um segundo sorteio, meus amigos, dessa bolsa irada da TURNUS, para você poder carregar seus jogos de maneira segura para sua jogatina preferida. Vai na descrição do vídeo, tem um link para o PicPay, escolhe o plano, apoia o Aftermath, participa do grupo do WhatsApp, do canal, vamos bater papo, vamos jogar junto via Board Game Arena também. E esses sorteios só são possíveis por causa dos nossos patrocinadores. A Estante 42, que é uma alja na Tijuca, e arruma esses jogos maneiríssimos, para a gente poder sortear aqui para vocês. E a TURNUS, que faz camisas iradas, porta dados de couro que não arrebentam, e essa bolsa irada que eu mostrei agora. Na descrição do vídeo tem um link para os nossos patrocinadores, vai lá dar moral para quem dá moral para o Aftermath. Chega de papo e vamos para o vídeo de hoje. Antes de começar a fazer a lista, eu preciso explicar o que são jogos de dedução. São jogos onde os jogadores precisam tirar conclusões de acordo com as informações que ele tem na mesa. E essa informação é vinda a partir de exploração, ou de informações que você consegue com o seu personagem, ou que o jogo simplesmente dá para você. E existe uma gama absurda de jogos de dedução, que vão desde jogos party games, leves, até jogos mais pesados e séries de se jogar. E nessa lista vai conter tudo isso. Começando na décima colocação, o Love Letter. Geralmente, os jogos de dedução funcionam bem conforme você tem mais jogadores na mesa rolando. O Love Letter é o único jogo dessa lista, onde com quatro pessoas você consegue jogar e se divertir de boa. Porque ele funciona com até quatro jogadores. E isso é bacana, porque dificilmente você consegue juntar um número grande de pessoas para jogar jogos de dedução. E o Love Letter acaba te ajudando nesse sentido. E é um jogo simples, onde cada um tem um personagem. E cabe a você descobrir qual é o personagem que as outras pessoas têm. Se você for o último a sobreviver, ficar vivo até o final. For o cara que não morre, matar ali na batalha final. Você vence a partida. Então é bem interessante para você, que quer um bom jogo de dedução. Mas é difícil de juntar muita gente para jogar. Na nova colocação, The Resistance. Se tem um jogo que causa treta e causa problema na mesa, é o The Resistance, cara. Eu já vi histórias de casais que, meu irmão, já tiraram a aliança, botaram na mesa e falaram Se tu for o traidor, eu separo de você. A parada pega fogo. Porque é um jogo onde você tem que montar times para resolver, sendo que nesses times você pode ser um traidor envolvido. Então rola uma dedução ali de você saber quem é o traidor entre a equipe que está formando ali, né? Que está junto ali. Então você tem que votar contra para não fazer que a missão vá. Enfim, é dedução com traição. E se você não tiver espírito esportivo, cara, é capaz de ter um estressezinho ali, de ter treta, de ter uma confusão até o final da partida. Na sétima colocação, Chronicles of Crime. Junto com o Love Ladder, ele é um jogo que vai até quatro pessoas. Porém, ele não fica restrito a esse número de pessoas. Você pode jogar com mais, não tem problema nenhum. Porque é um jogo onde as informações vão estar na mesa, vocês vão descobrindo coisas. E pode ter mais pessoas jogando junto ali, opinando e deduzindo as informações que você for revelando. Já que você não é um personagem. Você faz parte de um grupo que tem que deduzir as informações, tem que investigar. Então, por mais que ele tenha esse limitante de quatro, pode jogar com as pessoas que não tem problema nenhum. O interessante dele é que ele aplica soluções de realidade virtual. Você vai pegar seu celular, vai entrar lá, vai pegar o aplicativo do jogo, entra na cena do crime, fica mexendo com o celular. Se você tiver um óculos de VR, você pode colocar na sua cara e você entra na cena do crime para poder investigar. Isso é bem bacana, dá uma imersão bem legal. Mas eu recomendo o seguinte, quando for jogar ele, jogue num ambiente onde todo mundo que está jogando está focado naquilo ali. Vai ter um outro jogo mais pra frente também que vai pedir isso. Mas o Chronicles of Crime, cara, quase que não saiu. Por causa dele ter essas coisas bonitinhas, a arte dele ser bonitinha, ter lance de celular, muita gente acha que é pra levar nas costas, que é a bobeirinha ali. Mas não, tem que focar. A galera tem que esquecer que tem em volta, tem que esquecer que tem celular, e focar... Celular pra ficar mandando mensagem no WhatsApp, Instagram, e focar no jogo, porque não é um jogo fácil. E se você não tiver um grupo dedicado, a experiência pode ser um pouco ruim. Na sétima colocação, Bang Dice Game. Eu prefiro o Dice Game do que o Card Game. Isso é fato, porque o Card Game demora, tem Play Elimination, demora absurdamente pra terminar. Já o Bang Dice Game, ele é mais dinâmico. Quando alguém morre, é porque já tá no bico do corvo ali pra acabar. E o lance da dedução é interessante, porque aí entra aquele esquema que eu falei lá no início. Se você tiver uma mesa com bastante pessoas, uma mesa cheia, ele fica sensacional. Porque você tem objetivos diferentes pra grupo de personagens diferentes na mesa. E você fica naquela especulação. Será que aquele cara ali tá ajudando o xerife porque ele é amigo do xerife? Ou porque ele é o cara... Eu esqueci o nome agora, que é o bandido mais sinistrão lá. Ou ele é o bandido mais sinistrão, que quer ser o único que sobreviver. E quer matar os outros também. Então tem que rolar uma dedução e com um nível bem descontraído. É um ambiente, cara, muito bacana de diversão. É engraçado jogar o Bang Dice Game. Ele não é tenso. Eu já acho que é um pouco o contrário do que é o The Resistance. O The Resistance, ele... A galera fica meio tensa ali, briga, discute. Sacou? O Bang Dice Game, ele consegue ser mais zoeiro. Então por isso que eu prefiro ele ao invés do Resistance. Beleza? E fica aí essa minha dica. Ele tá vindo em português. A Galápagos anunciou. Ele tá vindo aí. Tá vindo a versão dele localizada. E fica aí a minha dica. Que quanto mais pessoas você jogar o Bang Dice Game, mais bacana vai ser a sua experiência. Na sexta colocação, Sherlock Holmes Consulting Detect. Sem a menor sombra de dúvida, é o jogo mais pesado dessa lista. É o jogo mais difícil, mais complicado. Por quê? Ele pega elementos de vários jogos bacanas. Ele é um jogo antigo. Então é numa geração que o Scotland Yard era complicado. E o Sherlock Holmes Consulting Detect, ele é mais complicado ainda. Ele é mais pesado. E ele não tem nenhum frufru. É um tabuleiro com as pecinhas onde você vai nas cenas dos crimes. Como ele é baseado na época do Sherlock Holmes, não tem aplicativo, não tem foto, não tem nada. É você ir nas cenas do crime, conversar com as pessoas e colher os dados que estão ali. Então ele não tem uma tecnologia que te apetece a jogá-lo. Mas o que te faz querer jogar ele é o desafio. É o jogo mais difícil dessa lista, é o jogo de dedução mais difícil que eu joguei e o menos palatável. Isso não significa que ele seja ruim, só que é difícil de digerir. Tipo, a partir da que eu joguei, jogamos em quatro pessoas e foram três horas e meia focado ali, parado, jogando, focando sério nele, porque não é um jogo simples. Você não vai resolver tudo, deduzir tudo, completar ali os casos com o pé atrás e com a mão amarrada não, cara. Vai ter que focar, vai ter que entender, ler a cena do crime, ler os textinhos bacana. Ele é inglês, então se você não tem conhecimento de inglês, é um jogo que pra você não vai funcionar, porque é texto pra cacete. Mas pra mim é a melhor experiência, a melhor imersão nesse ambiente de dedução. Porém ele peca um pouco pelo peso dele. Não é agradável, às vezes você acaba o jogo cansado. E o pior, quando você falha, que você vai ler a história pra tratar de decifrar qual é, caraca, tu não passou nem perto do que era pra descobrir. Então isso é mais broxante ainda. Mas, cara, é um ótimo jogo de dedução. Se você curte Sherlock Holmes, é obrigação na sua coleção. Na quinta colocação, Captain Sonar. Já começo falando o seguinte, já joguem em oito pessoas e no real time. Em tempo real. O modo de turnos é muito ali, facinho, muita mamata. Mas em tempo real é uma experiência maneiríssima, tanto de cooperação como de dedução. A questão é, é difícil juntar oito pessoas pra jogar um jogo desse? É. Então tenta jogar em quatro. Se eu conseguir jogar em quatro, vai ser complicado, porque cada jogador vai ter que pilotar dois ambientes ali do submarino, mas a experiência é sensacional. Você tem que deduzir os movimentos que a pessoa fez. Você conversar com o seu parceiro, com a sua dupla ali, ou com o seu quarteto, caso você jogue em quatro, ou em três também fica bacana, mas em quatro, quatro de cada lado, e cada um tendo uma única função dentro do submarino, é irado, é sensacional, é muito maneiro. Eu recomendo absurdamente, tanto como experiência cooperativa, já falei isso, tanto como experiência cooperativa, como uma experiência de dedução. Ele lembra muito a batalha naval de você chutar onde que tá o cara, de você desenhar pra tentar interpretar as coordenadas que o oponente tá dando pra saber pra onde tá o submarino do cidadão. Isso é bem bacana, é recompensador. Quando você chega no final e você consegue destruir o submarino dos inimigos, cara, é bem maneiro. E todos os papéis... Eu tinha um pensamento meio errado, antigamente eu achava que tinha alguns papéis que eram meio sem graças, mas todos os papéis têm uma função bacana e são interessantes. O cara que controla as armas, o cara que controla os equipamentos ali, o cara do rádio, o cara que pilota. Cara, é sensacional, é bem bacana. Então se você quer uma experiência cooperativa e de dedução maneiríssima, Capitão Sonar é obrigação na sua coleção. Na quarta colocação, Deception, Murder in Hong Kong. Esse é o jogo que me fez abandonar os outros jogos lá de trás, tipo The Resistance, o Coupe. Jogos que eu abandonei de jogar pra focar nele, porque ele junta o melhor de tudo. Você vai ter ali o lance de traidor, o lance de dar dicas pra poder saber o que é. E o esquema que eu gostei dele, e obviamente ele funciona bem com muita gente, não adianta jogar com poucas pessoas, que não vai ter graça, é o esquema de você ter elementos da cena do crime e o que foi usado pra matar a pessoa. Então você tem que tentar descobrir. Você tem que dar dicas, não que sejam dicas abertas, mas tem que dar dicas pra ajudar o grupo a descobrir o que aconteceu. Isso é bem maneiro, é bem legal, é um jogo que não é uma caixinha normal, é uma caixa grande, então eu não sei, às vezes as pessoas ficam assustadas por causa do preço ou por achar que é um jogo muito grande, mas vale cada centavo. Pra mim ele substituiu o Resistance, porque o Resistance, como eu falei, tem mesa que, porra, sai briga, e no Deception não vai rolar essa parada, porque a função de um cara vai ser dar dicas pra tentar descobrir quem matou e como matou e qual o local do crime, enfim. Eu recomendo muito, é uma ótima opção, tem ele em português no Brasil, a Cross the Board trouxe ele, e é uma ótima opção pra você que quer um bom jogo de dedução aí. Na terceira colocação, Sonho Fogo Que Era de Entupiel Narcos. Ele tá aqui porque, na minha opinião, ele é o melhor jogo de dedução com um movimento escondido. Você tem vários aí no mercado, como o Interpol das antigas, o Fury of Drácula, mas o Narcos, pra mim, ele é o melhor. Primeiro por causa do tema, é um tema próximo da gente, é um tema atual, tráfico de drogas na Colômbia, baseado numa série que eu particularmente curti absurdamente, Narcos, não vi agora a última temporada que saiu toda, que foi pro México, eu não achei graça não, a maneira era com o Pablo Escobar. Mas qual é o esquema bacana? Você é o Pablo Escobar, e o resto da galera tem que caçar o Escobar. E cada um tem um poderzinho diferente de jogar. Ele não fica com umas posições mais pra cima, de segundo e de primeiro, porque ainda continua com aquela sensação de que só se diverte quem é o Pablo Escobar. Quem joga com os outros caras não se diverte, vai estar sempre que nem um desesperado, correndo atrás pra tentar resolver, e não vai conseguir. E o lance de você interpretar, e tentar deduzir os movimentos do Pablo Escobar, você usar as opções de pergunta, com relação a qual setor da Colômbia, ou o tipo de ambiente que ele tá, se é cidade, se é campo, isso é bem bacana, é uma leitura bem gostosa de se fazer, e é apreensivo pra quem tá jogando com o Pablo Escobar. Tentar se esconder, tentar fugir da polícia e dos seus inimigos traficantes também. Então Narcos fica aí, não tem no Brasil, ele é gringo, por mais que seja de designer nacional, não tem versão nacional dele. Vai demorar um pouco pra sair no Brasil? Talvez, mas é uma boa opção de dedução com movimento escondido. Bem bacana. Na segunda colocação, Battlestar Galactica. Mais uma experiência cooperativa, só que com o traidor no meio, cara. Tem alguém no meio que tá sacaneando a galera, e o esquema de votação, e você ter que deduzir em cima dos resultados dessa votação, faz o Battlestar Galactica brilhar. Faz ele ser sensacional. Sensacional. Porque ele, o cara que tá te sacaneando pode estar do teu lado, cara. E como o voto é secreto, você pode tá dando dica pro cara do que você pretende fazer, e o cara já tá malandro ali, e vai te piranhar. Então eu gosto muito desse ambiente do Battlestar Galactica, as expansões são maravilhosas, o jogo base é maravilhoso, botou as expansões, fica mais maneiro ainda, até a expansão que inseriu a mecânica de personagem morrer, poder vir com um personagem novo, que eu não curtia tanto, agora já tô curtindo também, já tô achando bacana, mas enfim, vale a pena, se você curte dedução, infelizmente ainda não tem ele no Brasil, tomara que ele venha aí localizado, porque as cartas tem texto em inglês, então se você não sabe inglês, você não vai conseguir ter uma experiência legal. Mas cara, dedução, cooperativa, com o cara que tá te sacanindo, pode estar sentado do teu lado, é muito maneiro. E na primeira colocação, não podia deixar de ser o Codenames, ou código secreto, como foi lançado no Brasil. Ele é o mais genial de todos? É o mais encorpado? Não, ele é simples. Mas a simplicidade dele, e a quantidade de pessoas que podem jogá-lo, faz ele ficar em primeiro, porque foi as experiências mais iradas que eu tive, com jogos de dedução. É muito maneiro você ter um grupo, aparecer as palavrinhas ali, aí o cara, pra te cantar o código, dá uma dica, e você olha pra aquelas palavras, cara, e acha que tudo pode ser. A dica que o cara fez. Então a dedução em grupo, esse desafio de você ter um grupo, e todo mundo tentar deduzir, da mesma maneira, pra poder ter um voto fechado ali, e conseguir acertar, é bem maneiro, é bem bacana, é um jogo que já tem versão nacional dele, tem versão de figuras, na gringa tem versão da Disney, versão da Marvel, virou uma franquia gigante. E me impressiona mais, do designer, que é do designer Vlada, cara, que é um cara que tá sempre fazendo jogos pesados, jogos punitivos, e ele faz esse jogo super simples, e super bacana, de jogar de galera. É óbvio, mais uma vez eu repito, tem que ser uma partida com muita gente, com quatro pessoas, cinco pessoas, não vai ter graça. Mas passou ali de oito pessoas, quatro pra cada lado, cinco pra cada lado, já começa a ficar muito maneiro, e bem bacana, uma experiência bem legal, de dedução. Bem rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Coloca nos comentários, quais são os seus jogos preferidos de dedução. Vamos bater um papo, vamos dizer, me dizer quais são os seus, vai ver que tem jogo que você já jogou de dedução, que eu não joguei, vou acabar procurando pra poder ver qual é. Se você é novo no canal, inscreva-se, curte e compartilha, pra ajudar na divulgação. Assiste esses dois vídeos aqui do lado, beijo, beijo, forte abraço, até mais! Música 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 Música